A reportagem dos moradores bravos, bravos não, revoltados. A ação dos elementos que furtam residência aconteceu ali no município de Sarandi. O município é Sarandi, mas fica na divisa com o Maringá, no final ali da avenida Carmen Miranda, sabe? Você pegando Cidade Alto, você segue a Carmen Miranda até lá embaixo, aí você seguindo reto, você vai pro Vale Azul. Você pegando a direita, você vai pro Eco Vale, um bairro novo que foi feito ali e todo mundo aguardava que o povo ia ter segurança. Não, os bandidos estão tomando conta lá do local. Nós já fizemos várias reportagens de furtos de residência que aconteceram no local. Os moradores não estão aguentando mais. Ontem, os ladrões foram lá pra roubar e na hora que os moradores foram pra cima com pedaço de pau, pedaço de cano, pedaço de pedra, eles largaram os objetos, largaram o carro pra trás e vazaram. Os moradores chamaram a polícia. E preste atenção no que o povo que mora no bairro e que não aguenta mais ser roubado fez. Coloca o exclusivo pra mim aqui isso. Exclusivo porque, como falava o nosso finado Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer. O Evandro, o mandador de Wermia, acompanhou toda a ação lá no local. E a reportagem coloca no balanço geral. Uma população revoltada. Cansada de tantos crimes. Todo dia rouba, todo dia tem roubo. Tem uns guardinhos que fazem vigilância pra gente. A polícia vem ajudar, mas não adianta. Todo dia eles roubam. O carro que é depredado com pauladas teria sido usado por bandidos numa tentativa de furto. A fúria que é descontada no veículo revela uma população que há anos convive com a insegurança. A gente aqui do bairro tem um grupo que todo mundo fica avisando. Olha o cara do Uno, olha o cara do Fusco. Toda vez tem gente, a gente sai de casa e fica pensando. Meu Deus, tem que voltar logo porque eles não vão roubar minha casa. É o que aconteceu. E hoje esse Uno aí é suspeito de o pessoal ter entrado aqui. Os caras do Uno que entrou, entrou na minha casa aqui. Tentaram roubar, mas na hora que estava saindo, que a TV as coisas, o guarda viu, pegou. E a população veio, que a gente faz papel aqui. E pegaram os caras, os caras fugiram e abandonaram o carro. Deixaram o Uno aí. Deixaram o Uno aí e fugiram de a pé, correndo. E neste momento a Rotam de Maringá e muitos populares tentam localizar suspeitos de terem invadido algumas residências aqui no Jardim Ecovale. Veja só, a Rotam aqui, os PMs estão aqui neste local. E olha a população enfurecida com a onda de crimes, arrombamentos que acontecem aqui neste jardim. E um vigilante que estava trabalhando agora no período da noite, teria avistado algumas pessoas, alguns indivíduos entrando em uma residência, roubando, furtando, arrombaram uma casa aqui no Jardim Ecovale. E a população enfurecida com a onda de crimes e assaltos que estão acontecendo aqui neste local, saiu às ruas para poder ajudar a polícia a procurar esses rapazes. Essas pessoas que estariam roubando e entrando nas residências. A gente pode ver a imagem aqui da polícia. Segundo informações, eles estariam aqui nesta obra abandonada. A polícia veio para cá e há uma grande movimentação aqui neste momento. Os moradores com cabos de vassoura, com pedaços de pau, em busca por esses suspeitos que estariam aqui nesta região. Estavam arrombando as casas, furtando os objetos do interior das residências. E por isso, os vizinhos teriam saído, acionado a PM que está aqui no local. E bastante movimentado. Eles pegaram os carros, fizeram buscas, porque o jardim é bastante grande. Tem uma área bastante extensa. Veja só, não para de chegar pessoas, moradores aqui deste bairro, tentando localizar esses suspeitos. Eles dizem que estão cansados da onda de arrombamentos aqui e agora pretendem pegar esses suspeitos que estariam aqui nas proximidades. Rondas eram realizadas pela polícia e pelos moradores, que com pedaços de madeira tentavam encontrar os criminosos. Este homem conta que deixou a própria residência e se armou como pôde para tentar ajudar os vizinhos. E que quase todos os dias, uma casa invadida e saqueada. Estamos cansados. Foram prometidas umas câmeras de segurança aqui, não tem. Não desmerecendo, mas aqui do lado, aqui tem várias saídas aqui do bairro. A gente não tem controle. Seria bom se fechasse, porque isso não existia antes, então não precisava. Então a gente fica desguarnecido que há muitas saídas do bairro. É distante, a polícia não consegue chegar a tempo e a população está assim, igual eu. Armada, para fazer justiça com as próprias mãos. Porque infelizmente não dá para a gente ficar só na mão da polícia e na fé de Deus. Não dá. É uma área bastante extensa, tem um mato aqui considerável. Isso acaba dificultando. Mas ainda a gente está, as nossas equipes estão continuando nas buscas, mas até o momento não foram localizados. Os suspeitos estavam no interior desta residência no momento em que o vigilante percebeu a ação dos bandidos. Veja só essa fechadura totalmente arrancada. Saiu aqui com o parafuso. Olha só a ação dos marginais aqui neste local, nesta residência. A gente pode ir entrando e vendo também que todos os objetos estão revirados. Objetos pessoais do homem que mora aqui nesta residência, da vítima e também duas televisões que foram arrancadas e já estavam prontas para serem levadas, de acordo com informações, para aquele uno que está lá fora, que acabou sendo depredado pela população. Aqui, bastante bagunça que os criminosos promoveram na casa. Retiraram alguns aparelhos, um videogame aqui também neste quarto. promoveram uma ruaça nesta residência, mas o vigilante estava atento e conseguiu aí espantar os criminosos. E por isso, o alvoroço da população lá fora, tentando encontrar esses suspeitos que agiram nesta noite aqui no Jardim Eco Valley, na cidade de Sarandir. Já estamos cansados de ver isso e a gente não tem o que fazer mais. Não só eu, mas como todos os moradores do bairro. Os moradores vão ter que fazer o quê? Começar a ter arma e andar armado aqui dentro, vai virar um faroeste aqui. Não importa. Não importa. Não importa. Vamos lá.